A Polícia Federal apreendeu um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Foi na saída de Rolândia para Cambé. O motorista do caminhão e o condutor de um carro que servia de batedor foram presos. 850 caixas de cigarros foram avaliadas em 640 mil reais. Na mesma hora, três caminhões foram apreendidos também com cigarros contrabandeados na região de Sertanópolis. Mais de 3 milhões de reais essa carga foi avaliada. As cargas saíram de Guaíra e tinham como destino a cidade de São Paulo.